O CRARJ Itinerante, unidade móvel de atendimento equipada para oferecer serviços como pagamento de anuidade, segunda via de carteira de identidade profissional e da carteira de estudante, transferência de registro profissional do CRARJ, atualização de registro de empresas, além de promoção de ações de fiscalização. Com a intenção de se aproximar ainda mais dos administradores, o CRARJ também aposta em mobilidade, com o projeto do ônibus, que desloca a equipe para eventos no interior do Estado e leva estudantes para conhecer a sede do Conselho nas visitas técnicas. CRARJ. Administração é para administrador.